Boa tarde nesse sabadão, dia bom pra ficar em casa, tá meio friozinho pro lado de cá pelo menos Estamos aqui com as lives, vamos fazer aí até o final do mês, todos os santos dias A gente tá programando live todo dia às 15 horas, hoje eu comecei um pouquinho mais cedo Porque é sábado né gente, eu também tô doida pra dar uma parada Porque amanhã e domingo eu tenho live com a Silvia da Porte Então a gente tá aqui trabalhando incessantemente esses dias Porque a gente tá gerando uma pauta muito, muito interessante pro mercado de evento Para os fornecedores do mercado de evento E a live de hoje eu não tenho convidado, por quê? Porque eu abri uma enquete, um quadro de perguntas na verdade Nos stories, a gente colocou no fixe também, pediu pro pessoal mandar no direct Porque eu queria saber por que, alguns argumentos assim, algumas objeções na verdade né Quando os fornecedores do mercado foram no nosso lançamento no ano passado, no início do ano E eles entenderam, a gente explicou o que era o certificado Trust A gente teve uma série de objeções O que é objeção? Objeção é quando alguém te indaga alguma coisa né Ah, mas isso vai dar certo por causa disso Aí ele vai fazendo questionamentos E às vezes alguns fornecedores não conseguem falar isso com a gente Às vezes falam com algum outro fornecedor que já teve o certificado, que já tem o certificado Às vezes eles falam em grupos de WhatsApp E sempre tem alguém do grupo que tem o certificado Ou que é um fornecedor que já tentou ter o certificado, já está negociando com a gente Já pensou em ter, então a gente já argumentou E eles acabam mandando pra gente Isso não é, a intenção nem é entregar quem comentou Geralmente as pessoas até mandam tirando o nome da pessoa né e tal A intenção é porque às vezes esse fornecedor entendeu o propósito nosso E ele fica querendo nos dar essa dica pra gente poder chegar, explicar, enfim E a gente já vem acumulando há alguns meses Algumas objeções muito parecidas Eu falei, Dani, que é uma das pessoas da minha equipe Vamos colocar tudo isso no quadro lá do Trello E vai chegar uma hora que eu vou fazer uma live sobre isso E eu acrescentei com as que foram colocadas hoje Eu até demorei um pouco porque eu achei que não ia ter tanta interação E a gente recebeu várias perguntinhas assim Às vezes a pessoa não se sente muito à vontade Então eu vou preferir não falar o nome de quem está perguntando Ou às vezes a pessoa fala assim Ah, porque tem um fornecedor, um colega meu Que já falou que não quer fazer o certificado por esse motivo e tal Então a gente vai tentar aqui abranger o máximo possível Pra eu também não ficar com uma live muito extensa, tá? Mas é muito legal vocês trazerem essas objeções pra gente Pra gente poder crescer mesmo com isso, né? Bem, quando a gente foi construir E como que surgiu a ideia do certificado Esse é um ponto muito importante A gente tinha vestido de branco Que é uma plataforma de negociação entre novos fornecedores A gente sempre teve os critérios de seleção Muito bem estabelecidos, muito transparentes E quando a gente começou com o vestido de branco Eram três critérios E depois a gente foi evoluindo Fomos acrescentando alguns critérios Alguns critérios ainda são muito subjetivos Na vestido de branco, tá? Porque não é só passar nos 16 critérios Certificado Trunch A gente também faz uma curadoria interna Muito de posicionamento Muito de público-alvo Isso é muito subjetivo Não tem um número, sabe? Bem, aí quando a gente teve essa necessidade De construir isso para vestido de branco A gente sentiu no mercado A falta de transparência De vários processos Ou de premiação Ou de seleção de fornecedores Para fazer parte de alguma coisa E aí a gente nos incomodava aquilo Tanto que nós nunca tivemos premiação O certificado ele não é uma premiação De nenhuma empresa Ele não é uma comparação Entre uma empresa e outra, tá? Ele é uma certificação De acordo com aqueles critérios As empresas estão habilitadas A ter o certificado, tá bom? É isso mesmo, Diego e Felipe Já é um dos nossos certificados E está indicando aí para vários parceiros O que é um processo muito legal, né? Por quê? Porque quando vocês indicam algum fornecedor Vocês não sabem como que eles estão financeiramente Ainda mais nesse momento que a gente está agora E se vocês têm dois parceiros Três parceiros do mesmo segmento, né? E esse parceiro Um deles tem o certificado e o outro não Traz uma segurança muito maior para vocês Continuarem indicando aquele parceiro Que tem o certificado Por quê? Porque você sabe que ele está correto Que ele não tem volume de processo judicial Que ele não tem uma ordem de despejo Se for necessário ter esse local, por exemplo Para executar o contrato do cliente Que é um espaço de espaço de vídeos De espaço de locação, né? Para evento Enfim, tudo isso é muito importante, né? Então quando a gente resolveu criar o certificado Qual que foi a ideia do certificado? Na vestida de branco, como eu estava contando A gente já fazia essa seleção É muito interessante ter A gente buscou Alguma empresa que fizesse isso Ou poderia ser um sindicato Enfim Que já fizesse esse filtro Para a gente comprar isso pronto Porque dá muito trabalho fazer uma avaliação, sabe? São 16 critérios Uma parte deles é manual Outra parte é toda automática A gente acabou tendo que desenvolver Uma ferramenta própria Isso tudo custa tempo e dinheiro E a gente procurou E a gente não conseguiu encontrar Ou a gente encontrava Serasa, SPC Outro a gente encontrava Alguns processos judiciais Mas aí não estava vinculado A questão financeira E a gente não conseguia achar Uma solução tecnológica Que tivesse tudo isso Num lugar só Bem, então a gente falou Vamos ter que construir uma coisa, né? E seria muito legal A gente fazer um processo de certificação Que fosse isento de pessoas Da interferência de nós, seres humanos Por quê? Esse é o processo que, na minha opinião Acontece com 100% De todo e qualquer premiação Que acontece no mundo Do Oscar, por exemplo Para vocês que não sabem Como que o Oscar funciona O Oscar é um grupo de pessoas Que assistem os filmes E eles vão avaliando Tem uma metodologia para avaliar Não é simplesmente Ah, gostei, não gostei E existe um comparativo Quem assiste um filme Assiste o outro também Então ele está comparando Entre esses dois Esses dois produtos finais Esses dois filmes, correto? Então a gente já tem uma evolução Do nosso mercado Que eu vou falar um pouco Aqui na frente Mas existe um questionamento Muito grande Porque ninguém sabe Quem são essas pessoas Ninguém sabe como Que elas são selecionadas Então existe sim Alguns conflitos Dentro do mercado de cinema Porque eles valorizam muito O filme americano Paraná, Paraná Por isso que existem Outras premiações Então toda premiação Ela tem um fator humano Ligado a ela Seja na escola de samba Seja, enfim Qualquer premiação Que a gente está falando aí E a gente não queria isso A gente queria uma coisa Transparente Ou você tem Ou você não tem Então a gente se assemelha Muito mais A uma certificação Do ISO 9001 Do que a uma premiação Do Oscar Ou premiação do Zank Ou qualquer outra premiação Que possa existir Que existem milhares aí Eu acredito que o Zank É muito forte Porque como ele está Fora do Brasil A gente sempre tem Essa coisa de valorizar Quem está fora e tal Mas que também A gente não sabe Quais são os critérios Porque de fato É muito óbvio isso É aberto um link Qualquer pessoa pode votar Eu já votei com mais de um login Porque não tinha percebido Eu estava logada Em mais de um lugar Eles não selecionam Os fornecedores Que votam Então assim Se você fizer uma ação Com seus parceiros Você consegue agilizar Para que você fique Mais em cima do ranking E não é muito transparente A gente não sabe Quantos votos tiveram Quem são as pessoas Que estão votando Fica aquela coisa meio sombria Então a premiação Ela nunca foi uma pauta Dentro do certificado Trust O certificado de fato é Se você tem os critérios Você tem o certificado É um mérito seu Não é um mérito comparativo Outro problema Que nós temos na premiação Pessoal É muito importante A gente colocar isso A premiação Ela vai Geralmente comparar Dois produtos Ou dois serviços Então se você vai hoje Num comparativo aqui De qual celular você quer comprar Geralmente vai ter um especialista Que utilizou dois celulares E ele vai fazer um comparativo Esse modelo tem isso Esse modelo não tem isso Ele faz o comparativo Ok Como que uma pessoa Pode estar habilitada Ao fazer o comparativo Por exemplo Com Entre 20 fotógrafos do mercado Primeiro Se for o cliente Esse cliente não tem como Contratar e usufruir Desses 20 fotógrafos Para poder fazer um comparativo Concorda? Beleza Segundo Mesmo se for O fornecedor do mercado Esse fornecedor Ele tem um relacionamento pessoal Com alguns desses 20 Que isso vai interferir Na hora de ele avaliar E sobretudo Ele não conhece os 20 Então como que ele vai fazer Esse critério? Entendem que é muito difícil A gente falar de premiação E aí a gente pode estar Premiando uma empresa E desmerecendo outra Então a gente nunca pensou nisso Então quando a gente decidiu Criar o certificado A gente queria ser muito claro Muito objetivo Então a gente foi estudar Sobre certificação Qual que é o processo de certificação? Ter critérios claros Pré-estabelecidos Não fazer nenhum tipo Jogo de política A gente não tem Jogo político Absolutamente nenhum Que é o que acontece Às vezes nos sindicatos Nas associações Que já existem Eles começam com Certos pré-requisitos Aí em algum momento Tem um amigo aí Que ele é do segmento Ele está querendo também Fazer parte Mas ele não tem Um daqueles critérios Aí abre uma sessão Porque pronto A gente não quer isso O certificado trans Ele sempre veio De forma muito transparente Então essa objeção Que aparece pra gente Ah, mas o certificado É premiação Então vocês estão falando Que todo mundo Que tem um certificado São os melhores do mercado Então quer dizer Que se eu não tenho certificado Eu não sou bom Calma Não é isso que a gente está falando Isso é muito importante A gente falar Em nenhum momento aqui Eu até vou ler a frase Que eu defini A pauta de hoje Nós do certificado Não estamos aqui Pra tirar a credibilidade De quem está no mercado A gente está aqui Pra evidenciar A credibilidade De quem está De quem tem o certificado Está com o certificado Né Porque o certificado Ele não é Eu sou certificado Eu estou certificado Né Isso As empresas Podem falar dessa forma Por quê? Porque essa certificação Ela acontece anualmente E para o buffet de decoração Semestralmente Uma vez que a gente entende Que é necessário A gente fazer um acompanhamento Principalmente da saúde financeira E jurídica Dessas empresas E que isso pode mudar Em seis meses A gente não pode esperar um ano Buffet e decoração Por ter Uma grande parcela Da parte Do Contrato em si Em matéria-prima E a gente saber Que muitas empresas Utilizam o dinheiro do cliente Para operar o seu fluxo de caixa A gente sente a necessidade De fazer a cada seis meses Sabe? E a gente é realmente Muito criterioso Com todos os fornecedores Então a gente tem alguns critérios Que a gente não abre mão Por exemplo, a gente tem fornecedores Ótimos no mercado Que já tiveram CNPJ E por algum motivo Precisaram abrir outro CNPJ A gente não valida Um fornecedor Com menos de dois anos De CNPJ Ele pode estar no mercado Há 20 anos Mas se ele Se ele criou um CNPJ E fechou outro Qual que é o nosso entendimento? Olha Houve alguma questão aí Com o CNPJ anterior Talvez não é uma questão Fiscal Talvez é porque o CNPJ É antigo E tem outras peculiaridades Já teve quinais Que são desativadas Enfim Tem algumas situações Ou tinha um sócio Que o sócio saiu E quer começar tudo do zero Ok, tudo bem Talvez realmente Essa empresa Não está dando cano Não está saindo do mercado Para não honrar com alguma coisa Só que nós não temos Ferramenta suficiente Para poder avaliar Esse fornecedor Porque se ele acabou De abrir um CNPJ Eu não tenho prazo aí Que ele ficou no mercado Para poder avaliar Como que ele está Tanto que os bancos Principalmente os bancos A caixa Enfim Eles evitam abrir Alguns deles não abrem conta Para CNPJ com menos de dois anos Ou quando abrem conta Não abrem nenhum tipo de crédito Abre a conta Para você movimentar Mas não te dão crédito Isso é muito comum No mercado financeiro Porque a gente precisa Pelo menos de dois anos Para poder avaliar Como que foi o desempenho E a conduta Daquela empresa Então a gente precisa De no mínimo dois anos Tem que ter CNPJ Nós não fazemos CPF A gente até estudou Uma época Uma possibilidade De fazer de alguns Celebrantes, por exemplo Que tem um grupo De São Paulo Que falou Olha, a maioria De a gente informar Enfim Só que no nosso entendimento Gente, hoje é muito fácil Abrir no CNPJ E muitos não abrem Porque acaba sendo Uma segunda profissão Não é a profissão principal Acaba sendo Uma coisa paralela mesmo E aí Qual que é o nosso entendimento? O nosso entendimento é Se nem você Acredita na sua empresa A ponto de você Abrir um CNPJ Ter um curso Investimento de tempo E dinheiro com isso A gente também Não consegue validar E certificá-lo Porque também A gente não vai acreditar Então a gente acredita Nos profissionais Do mercado de eventos Desde que eles mesmos Acreditem neles Então isso é muito importante A gente colocar Esse ponto de vista Então a gente realmente Valida os certificados Apenas Se tiver o CNPJ E CNPJ Pelo menos com dois anos Não tem problema Se for MEI Não tem problema Se for MEI Desde que tenha dois anos E alguns segmentos Não tem como ser MEI Porque por exemplo A própria vigilância sanitária Em algumas situações Não permite que seja MEI Se for buffet Paraná, paraná Então aí é porque O órgão não vai te dar A vigilância sanitária Que é uma outra Exigência que a gente pede No caso de bufês Tá? Aí um outro ponto de vista Que é muito importante É o seguinte Ah, mas olha O certificado Que foi o início Vocês estão começando agora Até o cliente final Entender o que é o certificado Como que vocês vão divulgar isso? Como que vocês vão fazer? E de fato Como que o cliente final Vai saber que esse certificado existe? Então desde sempre Nós construímos o certificado Para o cliente final Saber que ele existe A partir do próprio Fornecedor que ele está negociando E isso é muito natural Tá? É muito natural Quando você argumenta Dentro do seu Sua argumentação de venda Dentro das sua Das publicações Que você faz Nas redes sociais A forma como Você se posiciona O cliente fica interessado Isso te ajuda A aumentar a autoridade E principalmente A autoridade digital O que que isso significa A autoridade digital? É uma forma Que as pessoas precisam Que elas conseguem Ter a sensação De como que você Se posiciona no mercado E hoje o meio digital Ele é Às vezes até mais importante Do que a sua autoridade Analógica mesmo Que é Em qual ponto que você está Se seu escritório é bonito ou não Se você tem escritório ou não Então digitalmente A forma como você se posiciona hoje Ela é muito mais importante Do que a sua autoridade clássica Tradicional Analógica, né? Então o certificado Ele te permite isso Por quê? Quando um fornecedor Divulga, né? Para o seu cliente Seja na proposta Seja no feed Seja explicando Fazendo um story Seja explicando Que ele é certificado E que ele foi realmente A gente fez Vasculhou ali tudo, né? Desse fornecedor Ele consegue ter Uma outra argumentação E se tornar muito mais Relevante nessa negociação Tá? Então o cliente final O grande volume De clientes finais Que sabem do certificado De fato Sabem com algum fornecedor Que foi certificado, né? Que vai negociar E colocar isso Na hora que estiver explicando A sua proposta Enfim E colocando Seu posicionamento Aí nas redes sociais É... Está relacionado Ao trust Olha só Essa objeção Que já apareceu, tá? Isso aqui Parece muito Muito forte Para fornecedores Que estão há muito tempo No mercado E são âncoras Ou seja São aqueles fornecedores Que são os principais Do segmento Eles são referência Eles já são uma autoridade Então existem Dois pensamentos aí Olha, eu vou me vincular Ao trust Mas eu não vou estar Enchendo a bola De outros fornecedores Do mesmo segmento Que eu Mas que não está No mesmo público Quer dizer o seguinte Um fornecedor Que tem o certificado Ele está melhor posicionado Né? O que é melhor posicionado? Né? Ele está já há mais tempo No mercado Já tem sua relação Seu estreitamento E com os parceiros Esse fornecedor Ele não vai De certa maneira Impulsionar para cima Um outro fornecedor Do mesmo segmento Que não está tão posicionado Não está há tanto tempo No mercado Eu não estou falando Nem de público-alvo Tá, gente? Porque público-alvo Não existe certo e errado Não existe melhor ou pior É o público-alvo Mas Eu ouvi muito isso Isso aí Naturalmente Na minha opinião Já me revela Um pensamento Mais Difícil De pensar no coletivo Sabe? Desse fornecedor E a gente vê o reflexo disso Nesse mercado agora Que a gente está vivendo Qual que é O último mercado Que vai voltar Nessa crise toda O nosso mercado Será que isso é Uma simples coincidência? É porque o nosso mercado Aglomera muitas pessoas? Ou será que é porque O nosso mercado É extremamente enfraquecido? Nós não temos Uma associação relevante Que consegue unir O nosso mercado Nós não temos Um trabalho Forte Em diversas cidades A gente tem Hoje Principalmente a Brafesta Que atua em São Paulo Mas Ela não consegue Atuar ainda Em outras cidades Então a gente Se sente desprotegido Porque nesse momento Agora De ir lá Atrás dos políticos E negociar Quem vai votar Antes ou não Os sindicatos E associações Fizeram muito Muito peso E a gente não tem A gente de fato A gente não tem Um entrosamento Uma união Nesse sentido Então quando eu percebo Que o fornecedor Fala assim Olha eu não vou Entrar nisso Não Porque lá dentro Eu vou me misturar E aí eu vou me misturar Vou acabar valorizando Porque o cliente Ao te ver Do lado do outro Ele acha que vocês São iguais Gente Olha só Esse mecanismo De certificação De associação E sindicato A ideia não é Tornar o grupo igual A ideia é Justamente o contrário É vocês terem Interesses incomuns Porém Continuando com a individualidade Da empresa Da forma como já é No jeito que trabalham Então esse pensamento No meu entendimento Ele é muito egoísta E uma outra coisa é Ah mas eu vou me relacionar Com o certificado trust E como que eu vou Me envolver com vocês E eu quero entender melhor Porque se eu estou falando Que estou certificado De certa maneira Eu estou evidenciando vocês Porque acaba que o fornecedor Óbvio Ao falar que tem um certificado Ele ajuda a divulgar O certificado É um dos nossos mecanismos Faz parte do nosso modelo De negócio Quando eu estou fazendo isso Será que eu não estou Tornando vocês muito fortes Ou também Que aí também A gente volta Para o mesmo argumento De pensar demais Em que está perdendo Sabe Isso é uma coisa Não é só do mineiro Viu gente Em São Paulo Eu encontrei muito Fornecedor com isso também É pensar o seguinte Alguém está ganhando Indiretamente Alguém está Se beneficiando Indiretamente E eu não estou ganhando Da mesma forma Enfim Aí fica naquele duelo Sabe Então é muito bom A gente colocar aqui Mostrar para vocês A nossa intenção De fato Então quando a gente Construiu O certificado A gente construiu Com a intenção Realmente De ajudar O mercado A se profissionalizar E com isso A gente precisava De ter parâmetros Para esses indicadores Que eles fossem Muito claros Muito transparentes E também Na outra ponta A gente precisava De ter Além da clareza A gente precisava De ter uma entrega De algum conteúdo De alguma metodologia E aí a gente foi Estudar o mercado O que a gente percebia Por estarmos Tão próximos De vocês Aonde estava A principal falha De vocês E é muito difícil A gente ser exato Sabe Porque a gente vê Várias coisas Nessa falta De profissionalismo No nosso mercado De eventos Principalmente Eventos sociais Ele é muito amador Eu vou afirmar Para vocês Que 70 80% Dos fornecedores De qualquer cidade Grande Pequena São Paulo Inclusive São amadores Ou começa Não tendo CNPJ Começa Tendo A profissão Do mercado De eventos sociais Como paralelo Não como principal E isso afeta Muito A entrega Do fornecedor Por que? Porque ele pode Se dar o luxo De não estar Preocupado De fato De se dedicar Aquilo Acho que ninguém Se dedica Realmente Se não for A profissão Principal Da pessoa Sabe E dentro disso A gente pensou Em várias possibilidades Ao fazer o certificado A gente pensou Em aproximar Das associações Que já existiam Dos sindicatos Que a gente sabe Que algumas delas Fazem avaliações Mas aí a gente Tentou essa aproximação E o grande dificultador É porque a gente Tem muito indicador E a maioria delas Tem dois ou três só E a gente tem dezesseis E eles acham Que a gente está sendo Muito exigente Porque tem Indicadores demais E a gente não acha Que é demais A gente acha Que cada um deles Tem uma razão E quando a gente Pega os históricos De calote No mercado de eventos Que são cerca Aproximadamente De cinquenta Grandes calotes No Brasil Impactando mais ou menos Duzentos clientes Cada um Então a gente Vê o impacto Que é Cada um desses indicadores Numa possibilidade De negociação Então quando a gente Faz esse estudo A gente percebe Esse processo A gente realmente Fica Satisfeito Com o que a gente Está construindo E ao mesmo tempo Muito atento A não ceder Algumas possibilidades Até de negócio Que chegam para a gente Então quando a gente Criou o certificado A nossa ideia Era fortalecer o mercado A nossa ideia Realmente era Trazer algo Que fizesse sentido Quando a gente Foi olhar os valores Médios Mensais Desses grupos De fornecedores Que se unem E tal A gente quis fazer Um valor Que fosse simbólico De fato Hoje A rede qualidade Que é o grupo De todas as De branco Debut Certificado Trush Método Trush Nós bancamos A estrutura Do certificado O certificado Ele não se mantém Hoje Justamente porque A gente acredita nele A gente entende Que é um investimento A média e longo prazo Que inclusive Impacta muito Positivamente As plataformas De branco Debut E o método Então o que a gente fez Nós fizemos Um valor simbólico Para esse certificado Que é praticamente O gasto Que a gente tem Com a análise Que ele é muito alto Porque a gente faz Uma análise Realmente muito criteriosa E aí depois A gente foi buscar Onde que a gente Podia contribuir De forma técnica Com conteúdo eficaz Eu não estou falando De aulinha Eu não estou falando De ebook Eu estou falando De transformação É pegar o fornecedor Do mercado de eventos Que está numa zona De conforto Que está ali Fazendo aquele ali Não sei quantos anos Ou um fornecedor Que está no mercado Há menos tempo Há dois, três anos E não consegue Se posicionar Pegar esse fornecedor E levar ele Para outro nível Mas é um nível Muito superior De alta performance Então quando a gente Foi olhar Essa falta de profissionalismo No mercado A gente tem Contratos mal feitos A gente tem Falta de gestão financeira A gente tem Financeiro misturado Com a vida pessoal A gente tem A vida profissional Misturada com a vida pessoal Muito problema Na gestão Das redes sociais A gente tem Falta de posicionamento De postura Ao falar Ao se expressar Ao conduzir Sua própria rede social A gente tem Um leque De possibilidades De melhoria Mas A nossa essência Que inclusive Foi a origem Da vestida de branco Foi a origem Dos meus negócios Era a gestão comercial E aí quando você Olha para um negócio Ele pode estar Com as redes sociais Lindas Ele pode estar No escritório maravilhoso Ele pode ter Anos de experiência Relação com os melhores Fornecedores do mercado Mas se ele não souber Fazer uma gestão comercial Eficiente Não adianta Porque esse é o coração Da empresa A gente tem Várias formas De a gente vender A gente tem Várias formas De a gente comercializar O que a gente faz Mas todas elas Passam por essa gestão comercial E quando eu falo Gestão comercial Não é simplesmente Sair vendendo Isso é muito chato Aquela venda Repetida De empurrar Isso não cola No nosso mercado De eventos Por quê? Porque a gente Trabalha com desejo A gente não trabalha Com a dor do cliente Toda empresa Toda empresa Sem exceção Ela vende Algum produto Serviço Para sanar Uma dor Ou um desejo No nosso mercado A maioria dos segmentos Sana desejo Exceto por exemplo Gerador Que vai sanar Não é o desejo Da pessoa Ter um gerador Na festa E sim a possibilidade Da ausência dele Causar um problema Para ela Por que eu estou falando isso? Porque O vendedor nato Ele vende Por necessidade Ele vende Um vendedor Da drogaria Que você compra Estou evitando Falar as marcas aqui Que você compra Remédio Ele vai vender aquilo Você precisa do remédio Sabe? Então as vezes Você até encontra Em outro lugar Mais barato Mas ele fala Ah mas aqui Já está aqui Enfim Ele está te empurrando Até mais caro É o mesmo produto É um produto de prateleira Mas você quer aquilo Que você necessita Daquilo Quando a gente fala De mercado De eventos sociais A gente vende Desejo A gente vende sonho E é completamente diferente Não adianta você falar Com a pessoa Olha Compre o meu serviço Porque se você não Comprar com o outro Você vai ter problema Se você ficar só argumentando O problema do outro Você não consegue Colocar o seu valor Você está falando Até da dor Está usando esse gatilho Mental da dor Porém Você não está construindo Uma conexão Com o seu cliente Ele vai falar assim Gente Eu fui no cara Ele só fala mal dos outros E é desconfortável É chato Por quê? A pessoa está falando De desejo De sonho De coisa positiva E ela foi lá Conversar com você E só falou De coisa negativa Às vezes os noivos Chegam lá Cheios de sonhos Querendo umas coisas Mirabolantes E tal Você já estraga Já vai estourando Cada uma dessas Bolhezinhas Que ele criou Na imagem Na cabeça dele Você já começa A cortar Tem coisa Que não dá para fazer Mas é a hora certa De falar Tem um jeito certo De falar Então assim É muito importante A gente entender isso Então a gestão comercial Realmente Eu vou afirmar Para vocês Que é a grande falha De 99,999% Dos fornecedores Do mercado de eventos sociais São muito É uma coisa De muito pouca Muito baixa mesmo De fornecedores Que conseguem Ter uma gestão comercial Com maestria Por quê? Porque os fornecedores São técnicos Eles geralmente são bons Em fazer um vestido Em fazer uma foto Em fazer um buffet Eles não são bons Na área comercial Na área de venda Eles não se sentem bons Vendedores E a gente precisa Desse equilíbrio Porque o coração da empresa É a parte comercial E a gente não está Também querendo Trazer uma metodologia Que vai te ensinar A vender A gente vai te ensinar A conectar Com o seu cliente Com ferramentas Muito importantes A gente utiliza PNL Através dos sistemas Representacionais Que são Os necessários Com auditivo visual E tem auditivo digital Também Então Como que você Numa conversa Do WhatsApp Consegue perceber O sistema representacional Predominante Do seu cliente E você vai Trazendo mais conforto Para ele Vai se conectando Mais rápido com ele Porque você já percebeu isso Aí você utiliza Os gatilhos mentais Mais adequados De acordo com o sistema Representacional Que são O que são os gatilhos mentais? Gente Gatilhos mentais É uma ferramenta Antiguíssima Do mercado de marketing E publicidade Ela não é nova Não estou falando De coisa nova Agora Quais gatilhos usar A hora de usar Como usar E quais gatilhos não usar É importantíssimo Então a gente vai falar De muita coisa disso Na semana da retomada Que começa segunda-feira Então se inscreva Na semana da retomada Está na nossa bio aí Tá bom? Vai ser uma semana De muito aprendizado De muita entrega É gratuita É a nossa contribuição Lembram alguns minutos atrás Que eu falei com o certificado É uma aposta nossa Para o mercado É uma aposta de longo prazo Porque a gente acredita Que a cada sociedade Que a gente vai conseguindo Ter fornecedores certificados A gente vai ganhando Mais força E esse processo É um processo De trabalho realmente De evidenciar Esse nosso mercado De torná-lo cada vez Mais profissional Então agora Nesse momento De retomada Que a gente teve Muitas solicitações De orçamento Em agosto Comparado a Abril, maio, junho e julho Em setembro A gente aumentou mais ainda A gente chegou a triplicar Os orçamentos Desses outros meses Juntos E agora em outubro A gente percebeu Um aquecimento Fechamento de contrato mesmo Não só solicitação De orçamento Então assim A retomada está chegando As pessoas Estão ávidas Elas estão querendo Festejar Estarem nesses eventos Que elas já estavam planejando Outros que Ainda nem tinham começado A contratar os fornecedores Já estão começando a olhar Então assim É um momento muito propício Porque quando estava Totalmente parado Não adiantava a gente Ter uma metodologia Porque tem muita coisa Que precisa aplicar E aí você não ia ter A solicitação de orçamento Necessária Para poder fazer Essas aplicações Então agora A gente está no momento ideal Porque ainda não está No nível de orçamentos Que vocês tinham Nos meses Antes da pandemia Mas também Não está zerado Então a gente precisa De testar Tá E algumas partes Precisam ser testadas Para serem adaptadas Para o seu negócio Tá bom Mas a metodologia Ela é aplicável Para qualquer área Para qualquer segmento Tá bom É para qualquer área Que eu quero dizer Do mercado de eventos sociais Porque a gente pega Ferramentas comerciais Ferramentas de marketing E adaptamos Para o nosso mercado Que não possui recorrência Você faz um esforço Muito grande Para atrair um lead Que vai te pedir Uma solicitação de orçamento E aí você Vai fechar esse contrato E esse cliente Não vai consumir de você de novo Esse tem que fazer Um esforço de novo Para adquirir mais clientes Então isso tudo Faz com que você Tenha um esforço Muito grande E é por esse mesmo motivo Que muitos fornecedores Não ficam no mercado A gente tem pouquíssimas Empresas No mercado Com 10 anos de CNPJ E que estão Entre os melhores Do seu segmento Porque a rotatividade É muito grande Tá As pessoas vão Desistindo mesmo Do nosso mercado Porque ele é Um mercado difícil Ele é um mercado Que você Nunca sente Que você está No topo Sabe Que você está No máximo Da sua produtividade No máximo Do seu desempenho No máximo Da sua performance Primeiro pela falta De utilização De metodologias Como eu expliquei E segundo Que tem crise Que tem crise Mas o que mais Impacta o fechamento Do negócio Não é a crise E sim O espírito de vocês A forma de vocês Conduzir a gestão comercial Então Com certeza Vocês têm um mês Aí Ou um período Do ano De algum ano Que passou Que foi extraordinário Para vocês Observem Se realmente Não faz sentido Se vocês Não estavam Em um nível Legal De energia De disposição De vontade De crescer A empresa Analisem Esse ponto Tá E é muito importante A gente fazer Essa análise anterior Para a gente Ver Nossa É isso mesmo É realmente Isso aconteceu Então Quando você Passou Esse período Você não se sente Aliviado Você não fala Nossa Tive um mês ótimo Posso ficar aliviado Não Você tem que continuar Porque Daqui a poucos meses O mercado Se renova Completamente Quem estava noivo Casou Está vindo outra leva Lá atrás Então essa leva Que está lá atrás Não te conhece ainda Eles não Contratam Orquestra Assessoria Fotografia Buffet Todo mês Todo ano Então eles Nem nunca ouviram Falar de vocês Às vezes vão ter Referência de um amigo Que casou Mas é muito importante Então o tempo inteiro A gente tem que estar No mercado Se posicionando Etc Então assim Existe metodologia Para tornar O movimento A sua caminhada Mais saudável Então a gente tem Metodologia Para tudo A gente tem metodologia Para ser o fluxo de cadência O que é o fluxo de cadência Cadenciamento de mensagens Que trocamos Com o nosso cliente Qual que é a forma de falar Qual que é o time certo Qual que são as palavras certas Para serem usadas Em cada momento A gente divide A parte comercial Em oito etapas É muito, muito legal Porque a gente tem Dois pontos cruciais Que eu chamo de ponto da virada Que é quando você Que é quando você Tinha certeza Que você ia fechar Com aquele cliente Ele começa a te enrolar E você não sabe Como voltar com ele E é aquele cliente Que te pediu orçamento Você mandou E nem resposta Te deu E aí você fala Já está perdido Já vou desativar Esse cliente Calma que a gente tem Estratégias Para poder reativar Esse cliente E tornar ele Mais interessado No seu atendimento Bem Então tudo isso Que eu estou falando São itens Que a gente trouxe Para o método trust E a gente nunca vai parar A gente sempre vai Acrescentando Vocês tem direito A ficar com os conteúdos Durante dois anos Então a gente sempre Está colocando bônus Lá dentro Com outras estratégias Que a gente acha fundamental Principalmente Para poder Trazer mais negócio Para a sua empresa Então o foco Realmente nosso É o fechamento de contrato A gente tem A ferramenta de marketing A ferramenta de vendas mesmo Mas com o objetivo De você fechar contrato Tá? E aí a gente veio Com o método trust Justamente para trazer Mais técnica Porque a gente sabia Que o nosso mercado Era muito deficitário mesmo Assim Tinha muitos problemas Nessa parte de atendimento Obrigado pelos inúmeros Coraçõezinhos Estão aparecendo aqui É... Vamos lá Aí a gente tem Algumas objeções Muito interessantes Tá? A gente criou o método trust No final do ano passado Mal sabíamos Que a pandemia Ia acontecer A gente ficou A gente fez uma turma Em fevereiro A outra estava programada Para março Dias antes A gente ia fazer A primeira turma presencial Aí dias antes Se não me engano Quatro dias antes A gente começou a falar De lockdown Era 18 16 de março Eu acho O lockdown foi Dia 19 de março Aqui em BH E aí aquilo pegou A gente pegou a gente Surpresa A gente teve que dedicar Muito tempo Ao evento online Que a gente fez Com os noivos A vestido de branco E a gente realmente Não fizemos outras turmas A gente conseguiu só Respirar Dar atenção Principalmente aos nossos alunos Porque a gente já tinha A gente tinha duas turmas Até fevereiro Fevereiro foi a segunda A gente precisou Dar uma atenção Para esses alunos Porque naquele momento Era um momento Que eles precisavam Muito da gente A gente teve que acelerar Para cobrar mesmo Olha você não fez Tal aula Essa aula aqui Se você fizer Você consegue ter A mentoria em grupo E tal A gente fez um Bem bolado Super legal E aí a gente conseguiu Voltar com as turmas Em agosto Em agosto A gente fez a terceira turma A gente fez a semana Da retomada A gente teve tempo De a gente reestruturar E a gente se posicionar De uma forma 100% online Nessa entrega mesmo De conteúdo para vocês E aí a gente fez A terceira turma Que foi um sucesso Foi muito positivo A gente teve muito mais Alunos na terceira turma Do que a gente ter Fechado nas duas primeiras E a gente fechou A gente deixou Algumas horas As aulas disponíveis Porque as vezes A pessoa não podia assistir Presencialmente A gente vai fazer isso Na semana que vem também Só que algumas pessoas Acharam que essas aulas Iam ficar lá Então a gente acabou Uma hora Desativando esses links E no dia seguinte Começou Mas cadê o link O link não está funcionando Eu falei Gente Não, não é que está funcionando Viu a mensagenzinha lá É porque a gente desativou Realmente As aulas É um conteúdo gratuito Que a gente disponibilizou Por um período Específico de tempo Então algumas dúvidas Surgem Por exemplo Ah, então Se eu comprar o método Trunch Eu vou ver exatamente O conteúdo que você tem Na semana da retomada Claro Vai ter aquele conteúdo Mais aprofundado Com exemplos Que é muito importante Principalmente Quando a gente fala Das mensagens Isso aqui é legal Isso aqui tira Isso aqui coloca Tá A gente tem esses exemplos Mais aprofundados mesmo E na semana da retomada A gente inicia o processo Mas tem muita coisa Para ser construída No método Tá Os vídeos Que a gente disponibiliza Pera aí Os vídeos Que a gente disponibiliza No IGTV No YouTube Que também são gratuitos Com muito conteúdo Complementar São vídeos De às vezes técnicos De coisas que vocês sabem O que é gatilho mental O que é NPS O que é CAC Características de um empreendedor Características Do sistema representacional São técnicas isoladas Qual que é A sabedoria do método É a gente pegar Todas essas técnicas Que nós utilizamos Fluxo de cadência Semir representacionais Gatilhos mentais WhatsApp business Enfim A gente pega Inúmeras atividades técnicas Que a gente tem E a gente constrói Uma ordem Olha você começa aqui Depois você vem pra cá Depois você vem pra cá Depois você vem pra cá Agora você vai testar Testa com X clientes Desses X clientes Tem que ter dado Y Tem que ter feito isso Z tem que ter feito aquilo Não fez Volta aqui Corrige essa frase sua Com a forma que a gente Construiu a metodologia Você sabe exatamente Em qual ponto Você precisa melhorar Você precisa melhorar Entre a solicitação de orçamento E atender o cliente individualmente Ou seja Você mandou a proposta Marcou com ele presencialmente Ou online Mas você tem aquele tete a tete Ele já sabe seu valor Você já está conseguindo aprofundar Isso a gente chama de atendimento Você precisa melhorar Vamos supor que você tem 10 solicitações de orçamento Por dia Você tem que converter Essas 10 solicitações de orçamento Em 3, 5 ou 7 atendimentos individuais Tá? Beleza Eu preciso melhorar essa taxa Ou eu preciso melhorar a taxa Depois que essa pessoa Já tem esse atendimento particular Quanto que eu fecho? Então a gente chama de taxa 1 e taxa 2 Qual taxa que eu preciso melhorar? Então de acordo com o seu resultado A gente consegue te falar exatamente Olha, você tem que melhorar aqui Você tem que melhorar ali Então o método é isso Ele é um caminho Sabe? Ele é uma rota Ele é um guia E por que que eu acho ele muito importante? Eu tenho muita facilidade De seguir um caminho Sabe? E a gente tem que escolher Fazer algumas escolhas na vida Eu por exemplo Quando resolvi entrar No marketing digital mesmo Em 2018 Aí eu comecei a pesquisar Os melhores E aí eu tinha que escolher Um guru aí Me agarrar a ele E Segui-lo É muito importante Então assim Tem várias estratégias Que vocês podem adotar Tem estratégia só de marketing Tem estratégia só de venda Tem estratégia Técnica Porque você pega alguém da sua área Que tem um curso Que aí vai falar um pouco De cada coisa Inclusive pode incluir A parte comercial Então você tem vários Inúmeros aí Fornecedores De infoprodutos De conteúdo Que vocês podem seguir A minha sugestão é Não misturem Sabe? Se você Se dedica E você quer seguir uma pessoa Siga o que ela está falando Porque aí você consegue ver o resultado Porque às vezes as pessoas Misturam as coisas E aí fica um pouquinho de um Um pouquinho do outro Esse pouquinho misturado Dá uma terceira coisa E aí o resultado não vem Então eu acho muito importante Vocês entenderem Que é importante vocês terem Uma metodologia Sabe? Uma metodologia pra seguir Uma rota pra seguir Quando eu me tornei empreendedora Há 10 anos atrás Foi exatamente Em dezembro de 2010 Então eu estou fazendo 10 anos Então eu estou fazendo 10 anos Agora com empreendedora Abriu o CNPJ em março Então a Maria Pia Que é a minha primeira empresa Faz 10 anos em março Quando eu me tornei empreendedora A minha principal dificuldade É que eu não tinha um líder Eu não tinha mais um chefe Isso faz falta em alguns momentos Da nossa vida Uma direção Um caminho Porque eu vinha de uma empresa Muito grande Que eu era engenheira civil Era Camargo Correia E lá dentro eu tinha um gestor maravilhoso Então o cara falava assim Faz isso, isso e isso Segue aquilo E eu seguia E a coisa dava certo E o meu trabalho era muito valorizado Por conta disso Quando eu fui empreender Eu falei Poxa, eu tenho que traçar esse caminho E eu errei em muitos pontos Errei em muitos pontos Eu quis delegar a parte comercial Na fase inicial Que é assim Um tiro no pé Como eu não me sentia boa vendedora Eu delegava Eu ficava assim Eu vou arrumar uma vendedora muito foda Que vai vender no meu lugar E não acontece, gente Porque ninguém melhor do que você É para entender do seu produto Do seu serviço Então todo empreendedor Precisa fazer o comercial Na fase inicial da empresa Ele pode delegar depois Depois de quê? Depois que ele já testou várias coisas Que ele já montou uma metodologia própria Ele tem até facilidade Para poder contratar alguém do comercial Porque ele vai falar Olha Se o cliente responder isso aqui Você tem essas duas opções de resposta Você vai construindo essa metodologia E foi isso que eu fiz Nos meus negócios, né? E aí Quando foi em 2018 A última parte comercial Que eu fazia diretamente Era do vestido de branco Eu coloquei a Dani para fazer Eu precisei passar isso para ela Eu senti muita dificuldade Ao passar Porque tinha muitas variáveis Então a gente foi construindo Esse fluxo de cadência mesmo Hoje eu tenho fluxo de cadência para tudo A funcionária que responde As redes sociais Ela tem um fluxo de cadência E não é automatizar Mecanicamente mensagens Isso aí É distanciar do cliente Como a gente vende desejo Não é isso Isso funciona para quem está vendendo roupa Para quem está vendendo comida Você consegue Falar Automatizar as respostas Não é isso que a gente está falando A gente padroniza as respostas Mas na hora de mandar A gente faz A escolha de qual a resposta é mais adequada Nós seres humanos fazendo isso Não uma máquina Não um bot E sobretudo a gente adapta Algumas coisas mensais Se for necessário Isso facilita muito o trabalho Então eu tenho empresa hoje Que eu gasto duas horas semanais Para fazer a gestão comercial dela toda Eu não preciso estar ali todo dia Tem a pessoa que faz Duas horas por semana Eu avalio Vejo quantos orçamentos tiveram Daquele dia para a outra semana Atualizo O que é atualizar? Atualizo as etiquetas O status de cada orçamento E eu vou Dessa forma Conseguindo fazer a gestão do negócio Então isso facilita muito Isso também a gente vai falar um pouco Na semana que vem Então semana que vem Baseado no resultado que a gente teve Depois vocês olham aí no feed Vários depoimentos que a gente teve Tanto em vídeo Tem os depoimentos Escritos também Os comentários Nas aulas Eu posso afirmar para vocês Que nenhum segundo Do seu tempo É desconsiderado Eu sei que vocês perdem Tempo Assistindo isso Eu como consumidora Voraz De conteúdos online Eu jamais vou ocupar O tempo de vocês Pelo contrário Eu geralmente Quando eu compro um curso Eu assisto ele na velocidade 2x Sabe? Não sei se vocês sabem disso Mas tem como você aumentar a velocidade Assistindo rápido Tem muita gente que tem dificuldade E acha que eu sou meio doida Mas eu consigo absorver Porque eu consumo muito Muito conteúdo E eu preciso às vezes Acho que as pessoas são muito lentas O meu conteúdo É tão rápido Que ninguém consegue usar ele Acima do 1x Eu já vi Eu sei que algumas pessoas tentam Mas é porque Eu sei que o tempo de vocês É precioso Eu não vou ficar me alongando Falando de coisas Que não são importantes E relevantes Então as aulas Da semana da retomada Elas são muito assertivas Eu tenho clientes Que já tem contato com a gente Há mais tempo E que depois falaram Maisy Quando você falava disso Eu tinha certeza Que tinha um conteúdo legal Mas eu não imaginava A profundidade A transformação que causa Então os feedbacks Que eu recebo Que eu tenho recebido Principalmente Depois da semana da retomada Porque antes A gente tinha um volume menor De alunos Agora a gente está Com muito mais alunos É assim Muito empolgante Sabe A gente fica É mais que empolgante A gente fica realmente Maravilhado De ver O impacto Que eu estou conseguindo causar Nesse momento Que vai ser crucial Para vocês Que vocês tem que receber Um lead E fazer um esforço Muito maior Para esse lead Virar um cliente E depois a gente tem Outras metodologias Que fazem os clientes Trazerem mais clientes Então é muito legal Porque o método Ele é bem completo Então vamos lá A outra objeção Vamos ver aqui Quem são vocês aí Para sair certificando alguém Então eu já falei Um pouquinho daqui Como que a gente começou Viemos a vestido de branco Enfim E eu quero dizer uma coisa Para vocês As principais certificações Do mundo Do mundo As principais certificações Do mundo São iniciativas privadas Por quê? Porque o terceiro setor O governo Ele não dá conta Ele é muito vinculado A política Então gente Se envolveu política Em certificação O negócio já não funciona Já desgringola Já vai abrindo brejo Já vai abrindo exceção E aqui com a gente Não tem exceção Então quem somos nós? Nós somos rede De qualidade de eventos Temos seis anos no mercado Nós nos importamos muito Com a nossa transparência Com a nossa credibilidade própria Então a gente é muito transparente Nos pré-requisitos E isso vai ser construído Ao longo do tempo Quando a gente começou Lá atrás com a vestida de branco Só em Belo Horizonte A gente tinha uma série de objeções Eu posso afirmar hoje Que a plataforma de vestida de branco É a plataforma mais sólida Que tem no mercado de BH Aqui no mercado de BH A gente tem uma confiabilidade Do consumidor final Indiscutível Com qualquer outra plataforma A gente não consegue Ter essa mesma resolução Em outros estados Porque nós não atuamos Nos outros estados ainda Mas a gente vai atuar em breve E essa credibilidade Vai inclusive impactar No certificado do trust Porque onde estiver Os fornecedores Têm que ter o certificado Então quem somos nós? Nós somos uma empresa transparente Que tem um histórico Eu tenho um histórico De empreender já Há dez anos Gosto muito de trabalhar Nessa área de empreendedorismo De criar coisas De gerar a coisa do zero mesmo E de construir com o coletivo Então o formato de rede Não é só o network Tem o netweaving também Que é quando você contribui Para uma rede Sem pedir nada em troca E eu acredito muito Nessa força Que a gente está tendo Do compartilhamento Principalmente nesse momento Que a gente está vivendo agora Da sociedade É muito importante A gente entender Que sim Alguém tem que começar Alguém tem que começar Assim como De novo Uma associação Um sindicato Alguém tem que liderar E na verdade é um grupo De pessoas que tem que liderar Alguém tem que começar O processo de certificação Porque nós não temos Um certificado forte no país A gente tem nos Estados Unidos A gente tem na Europa E a gente não tem aqui Um certificado forte Presente no mercado de eventos A gente tem certificações Poderosíssimas Na área de assessoria Na área de fotografia Na área de espaço E aqui no Brasil A gente não tem Então a gente quer Realmente ser uma referência Nesse sentido Não só da certificação Como também ligado A certificação A profissionalização A parte mais profissional Da gestão das empresas Não tão técnicas Ok? Sempre ligados Mais à gestão Tá? Vocês tem queijo de sucesso? Temos sim Vários queijo de sucesso Temos alguns depoimentos De quem Os depoimentos Que estão escritos São os comentários Que eles fizeram Nas aulas Que a gente fez Na semana de retomada Tem um depoimento Se não me engano A gente já liberou O depoimento da Patrícia O depoimento da Marcela São alunos mesmo Do método E eu queria muito Que vocês assistissem Pra vocês verem aí O impacto Que a gente causa O impacto De transformação Tipo Ah, gostei Legal Sugiro vocês fazerem Não Vocês sentem na fala Delas Que a gente não combina Só peçam Tem como você gravar Um vídeo E falar O que você achou E a gente recebe Esses vídeos maravilhosos Sabe? É muito gratificante Muito gratificante Quem valida o certificado? Vamos lá Temos 16 indicadores Muito claros Tem ou não tem Se o fornecedor Não tem a VARAR Não tem jeito de ter Se o fornecedor Não tem a VARAR VCB Se for espaço Não tem jeito de ter O certificado A gente tem muito Muito claro isso E a gente tem Um escritório Advocacia Que presta um serviço Pra gente Pra fazer a parte jurídica Por que a gente Quis fazer isso? Porque eu não queria Em hipótese alguma Que fosse alguém Interno Que eu contratasse alguém E fizesse isso internamente Por quê? Pra não ter a possibilidade Da pessoa De alguma forma Alterar esses dados Então esses dados Vêm A gente tem um certificado Com o escritório Esse escritório Entrega pra gente Então assim Ninguém sabe Quem é esse escritório Justamente pra não ter A possibilidade De a gente ter esse contato Tá? Mas é um escritório Que entrega tudo isso Pra gente E isso nos resguarda O mais importante É isso Isso resguarda O certificado Trust A gente saber Que ninguém consegue Alterar E que ninguém consegue Conduzir Esse resultado Da variação De acordo Com interesses pessoais Tá? A minha empresa Tem CNPJ Tem como fazer? Não Tem que ter CNPJ E pelo menos Dois anos Se o fornecedor Não acredita Na empresa dele Ou seja Não quer nem Gastar tempo Pra fazer CNPJ dele Eu Certificado Trust Não vamos Acreditar Também É Como que eu vou Explicar o que é Certificado Pro meu cliente Olha Nós somos certificados Né Nós somos certificados Com 16 indicadores Nós estamos Aprovados Em todos eles Esse certificado Acontece Anualmente Ou semestralmente Se for buffet de decoração Ele é muito rigoroso Então Isso aqui No momento atual É muito importante Vocês saberem Porque vocês tem que estar Com uma saúde financeira Então Vocês conseguem Argumentar isso Na negociação Com o seu cliente Agora Sobre o método A gente É Tem algumas dúvidas Nossa Mas Método Será que é muita coisa Eu vou dar conta de isso sozinho Ele é feito Para você fazer sozinho Ele é feito Para você Que é One Sabe Eu keep Sabe Só você que trabalha Na empresa Você que faz a parte técnica Terceira Diz algumas coisas É justamente Para facilitar Entendeu Ele precisa Passar por esse momento Solitário Que o proprietário Que o dono Está ali Dedicado àquilo Para você criar A metodologia Para a sua empresa E posteriormente Conseguir Implantar No restante da equipe À medida que você For crescendo a equipe E você percebe Que a gente vai Automatizando Muitos processos Que fazem com que você Dê conta Por mais tempo Inclusive Sem ter que aumentar A equipe Estrutura Ou investir mais em marketing Tá É Tão interessante isso Que Muitas pessoas Me perguntam Mas você tem sete negócios Como que você dá conta Primeiro eu respondo Eu não dou conta Sozinha Eu tenho uma equipe Essa equipe Entende a cultura Da empresa Absorve aquilo E sobretudo A gente consegue evoluir Justamente Justamente Porque tem uma metodologia Tem um caminho Para seguir Né Isso é muito importante É Eu vou Eu vou investir Algum dinheiro agora Nesse momento Que está um caos Né Vou gastar Sem poder Sem estar faturando E eu não tenho garantia nenhuma Eu vou fechar Mais contratos Se eu tiver o certificado Ora Se você tiver o certificado Pregado na sua parede Ou em cima da sua mesa De fato Você não vai Fechar mais negócio Por conta disso Agora Se você consegue utilizar A certificação Ao seu favor No que diz respeito Aumento de autoridade Confiabilidade Segurança Para o seu cliente Eu posso afirmar Para você Que ele é um ponto decisivo Na escolha do cliente Quando ele está na dúvida Entre você E um outro fornecedor Além disso A gente traz ferramentas Junto com o método Né Porque tem a opção De você comprar só o certificado Mas junto com o método Você tem ferramenta Que a gente vai te ensinar Passo a passo A fazer isso Tá Então é muito interessante Vocês precisam confiar Na metodologia Escolham alguém E sigam a metodologia Tá Espero que esse alguém Seja eu É Ah Uma coisa muito interessante Eu recebi recentemente De um fornecedor Que tá Eu acho que ele deve ter Menos de 10 anos No mercado E ele Falou que Né Foi Esse momento de pandemia Foi muito importante Para ele estruturar o marketing E aí ele fez um Um texto E mandou Para vários fornecedores Eu certamente Tô analista de transmissão dele Ele me mandou E aí Desse texto Ele falou que Ele refez O posicionamento Para não Que agora ele está No outdoor Em revista Gente Ele veio tão susto Eu achei que eu tinha Caído dentro do túnel Do tempo Voltado há 10 anos Atrás Revista Outdoor Você jura? Achei que o cara Tinha parado para pensar Para ir para frente Foi para trás Meu Deus Olha só Isso não existe mais Gente Sério A forma de você se comunicar Hoje mudou A cliente que consome de você Ela tá nem aí Para o outdoor Sabe Nem aí Então assim Eu falo isso Com propriedade Que a gente chegou A fazer outdoor Aqueles digitais Aí eu adoro o pessoal Do outdoor digital Dos painéis Que eles começam Falando Não porque na era digital Estamos Com algo digital Não é só um outdoor Que em vez de ter papel Tem uns slides Que fica até mais barato Do que você mandar o papel Colar e tal Mas de fato gente Isso não é estar Na rede digital Sabe Você tá forçando Super a barra Só porque o aparelho É digital Não significa Que o marketing É digital Então Me assusta muito Ver fornecedores Completamente Agarrados A vaidade A forma Como eles faziam marketing Há 10 anos atrás Eu não tô falando Há 20, há 30 Gente Tô falando Há 10 anos Há 6 anos Atrás Quando eu comecei Com o vestido de branco Ainda tinha muito Fornecedor preso Ao status De estar numa revista Ao status De estar no outdoor Ao status De sabe É Enfim É muito complicado isso Porque É vaidade É igual a vaidade Que a gente teve aí De quantidade de seguidores A gente sabe que Quantidade de seguidor Não faz vender Quantos Quantos Influenciadores digitais Não conseguem vender Um produto Não conseguem ser fortes Na venda Porque não é só Ter seguidor É você ter Uma autoridade Alguém confia No que você tá falando Você ter uma autoridade Pra vender Isso é importante Pra quem é Blogueira E tá vendendo Uma roupa Um cosmético Ela tem que mostrar Que aquilo ali Faz sentido Pra ela Não adianta ela ficar ali Falando Que isso aqui É maravilhoso Que isso aqui É incrível Se ela não consegue Mostrar Ela não consegue Ter autenticidade Naquilo A entrega Precisa ser muito Importante Então é muito importante Assim que eu tô perguntando Aqui Após quanto tempo No mercado É indicado A solicitação Descertificado Eu sugiro Que seja assim Como vocês fizerem Dois anos O CNPJ Que é o tempo mínimo Que a gente exige Tá Por quê? A metodologia Vai te ajudar A ter os passos certos A se relacionar Da forma certa Então às vezes Eu particularmente Perdi muita energia No início Porque eu não tinha Uma metodologia Se eu tivesse Conhecimento De uma metodologia Similar ao do Trust Hoje Há 10 anos atrás Eu estava A uns 15 na frente Isso não é exagero Porque a gente Percebe claramente A gente vai tornando A coisa cada vez Mais orgânica Mais leve Porque a gente Que tem empresa pequena E que não tem Uma equipe de marketing Uma equipe de financeiro Uma equipe de não sei o que Não tem isso tudo A gente fica perdido A gente precisa É de ter calmaria A gente precisa Ter tranquilidade Para trabalhar Sabe? Então assim Criar essa metodologia Ter o dia certo Para trabalhar Com a gestão comercial Não vai ficar o dia inteiro Capitando o cliente Sabe? Tem o dia para fazer isso Entre uma semana e outra Você tem um momento Que você faz a gestão Com duas horas No máximo Você consegue atualizar tudo Por quê? Porque você já criou o processo Então eu indico demais Fez dois anos A gente está Com fornecedor Inclusive Que não tem dois anos Comprou o método E já está implantando Porque vai fazer dois anos Nos próximos meses Aí o que a gente faz? A pessoa faz o método O método não é Não tem É um link na Hotmart Então não tem nem como A gente travar a compra Ao menos de dois anos Só que o certificado É entregue Só depois de dois anos E aí ele tem validade De um ano Após ter sido entregue Tá? Então isso já aconteceu Se não me engano Com cinco ou seis fornecedores Que já estão com quase dois anos Mas queriam muito fazer o método E eu vou falar com vocês É assim Transformador Porque eles vão ter uma empresa De dois anos Turbinada Caminhando para o nível De alta performance Então assim É muito sábio também Fazer essa escolha Tá? Então a qualquer momento Você pode comprar o método O certificado Tem que esperar Completar os dois anos Para vocês terem Tudo bem? É... Onde vai aparecer o meu nome Que eu estou certificado? A gente tem um site De conferência A gente tem um volume Muito interessante De busca Dentro desse site E lá ele consegue buscar Por cidade Por segmento E lá dentro Ele consegue ver Inclusive até quando Vai o seu certificado Pra ver se não está Inspirando Enfim Ele consegue validar Se você realmente é certificado Se uma pessoa Eventualmente Ela falsificar o certificado O consumidor final Consegue ver ali dentro Se ele ser certificado Ainda está Sendo válido Tá? A gente divulga Então através Dessa plataforma Tem muita A gente faz muito bate-papo Aqui com o cliente nosso Com quem faz parte do método Isso é muito legal É um feedback Que eu estou recebendo Que essa semana A gente está numa leva De lives aqui É um feedback Muito interessante Que eu estou recebendo A visibilidade Que o nosso bate-papo Está tendo Porque quando a gente Faz a live Junto com a sua empresa Você entra com o perfil Da sua empresa Eu vou te fazer perguntas Vou conduzindo A conversa E o seu cliente Está assistindo aquilo também E aquilo também Dá um conforto Para ele Que poxa Esse fornecedor De fato Ele está interessado Então a gente sempre faz Esse bate-bola Mais do que falar Que vocês são certificados É muito interessante A gente ter esse tete-a-tete Sabe? Então a gente faz Com os fornecedores Que completam o curso Que pelo menos Aplicaram algumas coisas Tá? Além do fluxo de cadência Quais são as outras Ferramentas do método? Ótima pergunta Então Nas primeiras aulas A gente dá uma pincelada A gente unifica um pouco Algumas informações Porque a gente recebe Fornecedor que fatura A gente tem fornecedor Que está no método Que fatura 30 milhões por ano A gente tem fornecedor do método Que fatura 50 mil por ano Então é uma diferença Muito grande Tá? Então é muito importante Estar alinhado em algumas coisas Tem algumas coisas Por exemplo Gatilhos mentais Na aula de gatilhos mentais Gatilho mental não é Uma ferramenta principal Tá? É uma ferramenta secundária Que nós utilizamos no fluxo de cadência A ferramenta principal Chama o fluxo de cadência Eu vou te falar Quais são as ferramentas Secundárias e as principais É Dentro do gatilho mental Eu falo Olha, gente Se você já domina o gatilho mental Pula essa parte Tem uma parte que você pode pular Inclusive se você já dominar aquilo Porque tem alguns fornecedores Que já estão há muito tempo Já tentando melhorias Né? Para o seu negócio E já tem outros fornecedores Que querem Ou já se ouviram falar daquilo Mas querem ter um outro olhar Querem ter um outro exemplo Tá? Então a gente tem vários Etapas Qual que é a primeira etapa? É uma Função lógica da coisa Primeira coisa que eu tenho que fazer É nivelar vocês Falar assim Olha, gente A gente trabalha com Transforme seu Mindset Que é o primeiro método É o primeiro módulo, tá? E não tô falando ali De coaching De autoajuda De nada disso Eu só falo pra vocês o seguinte A gente tem que tirar Algumas crenças Que limitam O nosso crescimento E a nossa evolução Pra uma empresa de alta performance O que eu quero dizer com isso? Quando você tem a crença Que o mercado de eventos Vamos supor que você atende noiva Que noiva é chata Isso vai te bloquear Toda vez que ela mandar uma mensagem Você começa a ouvir a vozinha dela Sabe? Você começa a achar que ela tá te irritando E na verdade às vezes não é isso Então é muito importante A gente ter algumas crenças Do nosso mercado Que a gente tem que purificá-las Então eu pincelo essas crenças Pra que a gente mude o olhar Tá? Mude o olhar que a gente tem Sobre o nosso cliente E sobre o nosso mercado Depois eu tenho uma parte Que a gente vai falar Do fluxo de cadência Propriamente dito Que é o módulo 2 Eu introduzo ele Tem uma parte de gatilhos metais Que você pode pular ou não E já ir direto pro fluxo de cadência Tá? E ele é o coração da sua empresa Depois eu tenho uma outra parte Que eu vou falar de marketing De comunicação De posicionamento De geração de conteúdo Enfim Vou focar muito nisso Ok? Que é o terceiro módulo Depois eu tenho o módulo De supere as suas expectativas São metodologias Que nós vamos utilizar Pra você Dar A relevância Mostrar pro cliente Que você entrega muito mais Do que você prometeu Muitos fornecedores prometem E entregam menos O que você tem que fazer? Prometer O essencial Que você sabe Que você consegue entregar E entregar mais Tá? Fiz uma live essa semana Com a Virginia do Catarina E foi exatamente sobre isso Que a gente conversou Ela falou Mas 82% dos meus clientes Falaram que eles ficaram A gente superou as expectativas Isso é muita coisa Gente 82% significa que é 8% a cada 10 clientes Que eles atenderam Eles superaram a expectativa do cliente Isso é extraordinário É isso que a gente tem que fazer Porque quando você supera a expectativa do seu cliente Nós vamos para o módulo 5 Que é quando o seu cliente traz novos clientes Aí a gente tem uma metodologia Que chama vendas por indicação Indicação não é indicação entre fornecedor só não É você ter uma metodologia Para criar um programa de indicação Esse programa de indicação Ele vai estimular quem já te indica Aquele cliente que já fez evento com você Que já te indicou alguma vez E que poderia te indicar mais Com mais força ainda Se ele tivesse algum mimo Se ele se sentisse premiado de alguma forma E tem uma metodologia para isso Essa metodologia é uma metodologia americana Ela foi trazida para o Brasil pelo Rodrigo Noll Eu fui aluna dele E a gente pegou essa metodologia dele Que é muito voltada para a tecnologia Que é a metodologia que o Uber usa Que o Airbnb usa Sabe quando você Se você indicar um amigo Você ganha um valor E esse amigo também ganha É mais ou menos aquilo Só que a gente trouxe isso Para o mercado offline Porque de fato A nossa negociação é muito ainda de um a um A gente não consegue fazer uma coisa Um programa de indicação Com um sistema Então a gente pegou essa metodologia E a gente criou um método de indicação Que é muito legal Ele é legal Inclusive para fornecedor Que tem dificuldade De se aproximar de um assessor Que ele não sabe se esse assessor Cobra BV ou não Ele não sabe se ele fala desse assunto Eu não quero entrar no mérito aqui Se BV é favorável ou não A Maize Pessoalmente Não gosta daquele BV Que aumenta o valor Para prejudicar o cliente Eu acho que o BV Ele é ruim nesse sentido Agora Às vezes um decorador Está querendo se aproximar de um fornecedor De assessoria Que eles nunca fizeram Sabe Um evento em comum A gente tem exatamente Um caminho de como você se aproxima Dessas pessoas Então é isso São cinco módulos Em cada um dos módulos O módulo um Não tem ferramenta É só um Um alinhamento O módulo dois É fluxo de cadência O módulo três A gente deve ter umas duas A gente tem duas ferramentas Muito importantes Para geração de conteúdo E posicionamento O módulo quatro A gente tem Superando as expectativas Também aqui A gente não tem uma ferramenta Mas a gente tem uma condução Tá E o módulo cinco Nós temos o Vendas por indicação Todos os módulos Eles são uma Uma rota Que a gente cria E é muito importante Vocês irem nessa sequência Porque à medida que você Vai fazer nessa sequência A sua chance De você conseguir Acelerar o processo É muito melhor Tá Eu não tenho tempo De fazer o método Porque o método É muito extenso Como que é A gente tem ele Dividido nesses cinco módulos Você faz a hora que você quiser Na velocidade que você quiser É E ele realmente Traz uma tranquilidade Né Para você entender Que Primeiro a gente deixa Dois anos disponível É muito importante Porque às vezes você Nesse momento Às vezes você trabalha sozinho Mas daqui a dois anos A gente vai ter colocado Uma pessoa na sua equipe Com certeza, né Se você aplicar Você vai precisar De uma pessoa na sua equipe E você consegue Inclusive treinar A sua equipe Com o próprio método Em vez de você sentar lá Ficar explicando tudo pra ela Sabe Eu faço isso Toda vez que eu contrato Eu falo assim Assiste o método Aí eu deixo lá Quantas horas Geralmente Ela não fica o tempo inteiro assistindo Pra não ficar muito chato Em uma semana Tá resolvido Entendeu Vou intercalando um pouco De prática Com um pouco do Do curso Em uma semana Tá resolvido Depois é muito mais fácil Porque às vezes Ela vai me tirar uma dúvida Eu falei Você lembra daquilo que eu te falei No módulo tal Aí a pessoa Já facilita pra ela Entendeu Ela já entendeu Que aquele conteúdo Ela já absorveu lá Se ela tiver alguma dúvida Ela volta e assiste Então é muito bom É... Bem Eu acho que eu falei Dos principais aqui Eram 21 Perguntas Vocês mandaram mais 3 aqui E eu acho que eu falei De todas, né Mas se eu tiver esquecido Na segunda-feira Eu também vou fazer Uma live sozinha Aí eu volto E reforço isso aqui Porque eu já passei De uma hora Meu Deus Eu falei sozinha Hoje eu vou falar aí Uma meia horinha E passei de uma hora Obrigado por vocês Que entraram Assistiram Façam inscrição Da semana da retomada Gente Vocês não vão perder Um segundo Desses vídeos Que a gente fez Tá super especial Tem uma parte dele Que eu edito Sempre na véspera Tá? Vocês vão perceber isso Que é uma parte Que aparece Meu... Uma bolinha lá em cima Porque Depois da primeira aula Vocês podem comentar E pedir Mas eu queria que você Desse exemplo disso Disso, disso E eu consigo montar De acordo com o que vocês pediram Então é muito bom também Essa interação Tá? É... Espero que vocês Gostem muito Da semana da retomada E eu espero ouvir Né? Ler muitos comentários lá De que foi crucial Pra dar uma guinada O método Ele abre a cabeça de vocês Sabe? Vocês começam a ter Muitos insights Tem que ter um caderninho ali Pra poder ir anotando O tanto de coisa Que vai surgir pra vocês E vocês vão ter Um outro olhar Sobre a forma de vocês conversarem É... Meu marido fez o método Só pra contar uma coisa Que... Que é muito... No meu dia a dia mesmo, né? Ele também fez o método Põe todo mundo Pra fazer método Ele é meu sócio Então ele põe o método Todo mundo da equipe Faz o método É... E às vezes A gente tá conversando Um cliente manda a pergunta Ele fala assim Nossa, Maíse Olha essa mensagem Que eu tô mandando Ele fica super empolgado Porque agora ele já tá no momento Que ele tá construindo as mensagens Sabe? São perguntas poderosas Que ele faz no final da mensagem Que traz o cliente Pra perto dele Não tem como Não é incomparável O concorrente dele Vai perder pra ele Não tem jeito Não é por preço É por atendimento Então tá, gente Muito obrigada Por estarem aqui Sabadão Agora eu vou descansar Com minha família E meus dois bonequinhos E meu maridão Que tá me esperando em casa Porque amanhã eu faço Seis anos de casada E foi há seis anos atrás Que tudo começou Justamente porque eu me casei Com o Tiagão Beijo pra vocês E até amanhã Às quinze horas Com a Silvia No dia do meu aniversário De casamento Eu vou fazer live pra vocês Ora pra vocês verem O tanto que eu dou o tempo Pra isso aqui, hein Beijo Até amanhã às quinze horas